Olá pessoal, estou aqui para repercutir o empate do Galo contra o Palmeiras ontem no jogo da ida das quartas de final da Libertadores partida de ida quarta-feira que vem tem a partida de volta estou aqui para repercutir o primeiro jogo que aconteceu ontem antes de mais nada pessoal, quero agradecer a vocês, batemos 107 inscritos agora nossa próxima meta é 1000, 1000 inscritos será que a gente consegue bater 1000 inscritos? estamos com 107 então faltam um pouco mais de 800 inscritos para a gente bater 1000 falando sobre o jogo um empate ontem com o jogo praticamente na mão do Galo vencia por 2 a 0 e no finalzinho do jogo tomou um empate o Galo abre o placar com um gol do Hulk de pênalti e depois o o Keno faz um segundo gol com o desvio no zagueiro aí depois o Palmeiras vai marcar dois gols o jogo começou com o Galo atacando mais o Palmeiras e num lance bobo aos 47 do segundo tempo um lance bobíssimo o Jair caiu na grande área depois de um pênalti em cima do depois de um puxão do Marcos Rocha no Jair o Hulk bateu o pênalti e fez do 1 a 0 na etapa final o Galo joga melhor que o Palmeiras do mesmo jeito do primeiro tempo e logo no comecinho depois de uma roubada de bola do Rubens o cruzamento do Rubens o Keno domina ele ajeita a bola e bate com curva a bola ainda desvia o Murilo e entra então 2 a 0 para o Galo o gol foi contra do Murilo mas eu vou botar na conta do Keno porque o chute foi do Keno a bola praticamente não bate no Murilo a bola dá uma leve desviada o Murilo tenta botar a perna na bola para bater para mandar a bola para fora mas quando ele mas quando o Murilo enfia o pé na bola a bola já estava lá dentro então 2 a 0 para o Galo depois o Galo foi mexendo foi mexendo e o Palmeiras marca o primeiro gol com o próprio Murilo que se redime depois do gol contra e faz o gol uma batida de falta do Scarpa e o Murilo vai e faz o gol depois aos 46 do segundo tempo mais uma batida de falta do Scarpa ali embaixo com curvas na grande área o Danilo sobe ninguém corta a zaga do Galo completamente perdida o Danilo vai e cabeceia para baixo fazendo o 2 a 2 empate que que para o Galo se classificar vai ter que vencer no Allianz Parque em São Paulo para se classificar qualquer empate leva a disputa para os pênaltis qualquer vitória classifica o Galo então quem vencer passa mas assim para o Galo se classificar no tempo normal tem que ver se empatar a decisão vai para os penais queria destacar o Rubens que começou como titular ontem o Rubens que nem era cotado para começar entre os titulares o Rubens nem era o jogador que ia ser titular o titular era o Nacho mas o Rubens começou ele é um volante ele é um meio campista mas ele é muito bom quando joga pela lateral esquerda então o Cuca deixou de colocar o Rubens com o lateral esquerdo jogou demais ontem mas não foi uma boa partida não foi uma das boas partidas do Rubens com a camiseta do Galo mas acho que se o Cuca começar a colocar o Rubens como titular ele deve jogar melhor ele não era titular com bastante frequência desde a partida contra o Emelec o último jogo o último jogo que o Rubens começou como titular foi contra o Emelec depois ele não jogou mais como titular foi opção no banco e agora começa como titular ontem ele começou como titular na lateral esquerda depois do finalzinho do jogo ele sai para a entrada do Nacho se eu não estiver enganado mas o Nacho entra e aí o Rubens começa a ser o volante do time o Nacho entra para ele compor o ataque o Hulk sai e e depois o Nacho vai e depois o Nacho vai para a função de centroavante enfim o time do Galo todo embolado todo assim o time do Galo totalmente desorganizado foi assim que o Galo tomou o empate na batida de falta do Skapa a bola vai e o Danilo faz o gol e por causa do time tão desorganizado que o Galo tira na hora a defesa do Galo estava perdida ninguém tirou e o Danilo vai livre por isso que você não pode deixar o Danilo livre apesar de ser garoto quando um jogador deixa o Danilo livre ele vai e faz o gol ele é aquele volante oportunista que quando a bola cai no pé direito dele ou no pé esquerdo enfim quando a bola cai nos pés dele aí que o Danilo arma o contra-ataque ele é praticamente o armador desse time ele e o Veiga são os armadores do Palmeiras e por isso que que quando que quando um jogador assim bom como é o Danilo como um jogador bom como o Danilo fica livre assim você deixa o cara livre na grande área não tem não tem coisa que tira esse gol o jogador vai lá e faz o gol então por isso que a defesa do Galo tinha ter prestado atenção na hora pra que antes do Danilo tocar de cabeça ter tirado a bola dali mas de qualquer maneira o empate saiu agora tudo vai ser decidido em São Paulo na casa do Palmeiras o Palmeiras joga em casa porque tem melhor campanha foram seis partidas e seis vitórias na fase de grupos atualmente na Libertadores eram oito jogos e oito vitórias invicto hoje o Palmeiras joga a sua primeira partida sem vitória ou seja o empate contra o Galo em 2x2 primeiro jogo sem vitória de resto todos os jogos na Libertadores do Palmeiras eram tudo vitórias contra o Deportivo Tátia contra o Petroleiro contra o o Emelec contra o o contra o Petroleiro de novo enfim eram só vitórias mas mas enfim acho que o Galo tem condições de passar pro Palmeiras o Palmeiras não é um time que mete medo no galo no Campeonato Brasileiro no Allianz Parque no dia 5 de junho o jogo terminou 0x0 no jogo em que o Palmeiras praticamente não chutou o gol do Galo foi só a pressão do Galo foi um dos piores jogos do Palmeiras naquele ano nesse ano o pior jogo do Palmeiras no ano que eu vi até agora foi o empate de 0x0 contra o Galo no Allianz Parque no dia 5 de junho o Palmeiras praticamente não chutou o gol do Galo deu só o Galo, o Galo não massacrou o Palmeiras e o Galo só não ganhou porque o goleiro do Palmeiras o Everton pegou tudo é por isso que eu fico falando que o Everton é um goleirá o Everton goleirá sem dúvida alguma é um bom goleiro mas o pênalti que o Huck bateu de cavadinha deslocando o Everton é uma prova de que quando o Huck está frente a frente com o Everton tudo dá certo pro jogador das canas em 2021 o Huck bateu um pênalti quase igual assim no gol do Everton se acabou pegando uma trave puxa a bola não entrou mas ontem uma batida forte precisa no canto e o gol que garantiu na oportunidade 1x0 36 anos de idade o Huck mesmo sendo um jogador considerado veteraníssimo ainda joga demais corre como um garoto apesar dos 36 anos de idade falando sobre as notas para terminar o vídeo eu vou dar aqui as notas para os atletas do Galo quero começar com o Everton goleiro que foi extremamente seguro ontem só tomou os dois gols por causa de um de batidas de falta do Scarpa e quando o Scarpa bate faltas de fato os goleiros não pegam mas assim de tudo o Everton foi bastante seguro nota 5 para ele mas eu entendo que quando o Scarpa bate as faltas eu vejo muitos jogos do Palmeiras e as faltas que o Gustavo Scarpa bate são indefensáveis para o goleiro especialmente quando ele bate a falta no alto aí os zagueiros sobem e não conseguem tirar e aí ou a bola entra ou tem um jogador livre oportunista e toca de cabeça mas ontem no caso foi uma falta de curva cobrada e saem os dois gols do Palmeiras mas mesmo assim eu mando uma nota 5 Mariano lateral direito voltando ao time titular nota 2 para ele é um jogador experiente eu vou dar uma nota 2 para o Mariano na zaga o Alonso não foi bem assim ele até foi bem no jogo em si mas eu vou dar uma nota 4 para ele porque no finalzinho do jogo ele caiu reclamando de dor e eu não estava sentindo nada era mentira do jogador e ele foi embora e ele foi embora do campo ele saiu do campo de jogo mas eu não estava sentindo nada eu não estava sentindo nenhuma dor foi só seda dele, mentira por isso vai dar uma nota 4 para o Alonso é é Igor Rabelo é nota 3 para ele não entrou bem no jogo ontem mas mas ele ele vem de um bom tempo no banco de reservas nota 3 para ele ele não participou muito do jogo não Nathan Silva que formou a dupla de zaga com o Alonso no começo do jogo mas quando o Alonso foi embora o Igor Rabelo formou essa zaga com o Nathan Silva nota 5 para o Nathan Silva não entrou para falar a verdade nota 2 para o Nathan Silva não foi um bom jogo do Nathan Silva ontem não Dodô oh não, Dodô não Rubens, perdão Rubens é lateral esquerdo eu vou dar uma nota 5 para ele eu gosto assim o Rubens estava até discreto no jogo mas quando ele deu essa roubada de bola que saiu no segundo gol do Galo ele melhorou ele não jogou nada no primeiro tempo no primeiro tempo que o Rubens foi discreto mas no segundo tempo o Rubens roubou uma bolaça que resultou no segundo gol do Quino e depois roubou uma bola espetacular que resultou em um chute na traje do Hulk pois nota 5 para o Rubens por isso que o futebol é tão maluco tem hora que o jogador está mal no jogo aí depois ele melhora no segundo tempo depois vai lá e fica como o protagonista do time Otávio Otávio não foi um bom jogo do Otávio ontem ele substituiu o Alan o Otávio vai receber nota 2 não foi um bom jogo dele, não gostei da atuação do Otávio eu vou falar agora eu quero continuar aqui nas notas o Jair fez um bom jogo ontem vai receber uma nota 5 um pênalti que ele mesmo cavou o Marcos Rocha vai dar uma besteira danada e derrubou o Jair mas foi um pênalti que o Jair cavou ele queria esse pênalti aí ele dividiu na força e caiu por causa de um puxão que sofreu do Marcos Rocha Zaratio recuperando a parte física não foi um bom jogo do Zaratio ontem vai receber uma nota 4 correu um pouquinho mas não foi um bom jogo não foi um dos melhores jogos do Zaratio com a camisa do Galo na minha opinião Pedrinho nota 1 para ele entrou no jogo discreto não jogou nada eu estou insatisfeito com o Cuca porque o Pedrinho o Pedrinho merece o Pedrinho é titulado Pedrinho não é essa Pedrinho é titular não faz sentido você botar o Pedrinho no banco o cara fez uma passagem com a camisa do Corinthians espetacular com drible, gol e tal enfim aí depois ele foi negociado com o Benfica não foi bem no Benfica sejamos fã depois foi vendido para o Shakhtar Donetsk fazia enorme sucesso antes da guerra depois que a guerra veio ele suspendeu o contrato para fechar com o Galo e até agora o Cuca não bota o cara para jogar assim vou dar uma nota 1 para o Cuca e para o Pedrinho os dois Kardec outro que vai receber nota 1 não entrou na hora certa não entrou no momento certo enfim nada deu certo ontem nas mexidas do Cuca Nátio Fernandes entrou bem no jogo participou um pouco não foi uma boa entrada mas vai receber nota 2 o Nátio é o o Cuca deveria ter colocado o Nátio como titular mas entendeu que o Rubens mereceu uma oportunidade botou o garoto em campo e o Nátio só entrou no segundo tempo para fechar eu quero falar do Ademir do Keno e do Hulk o Ademir vai receber nota 8 correu demais ontem o Ademir participou bem do jogo participou do segundo gol do Galo marcado pelo Keno gostei demais o Keno nota 5 pelo gol e o Hulk nota 9 também pelo gol de pênaltis essa foi minhas notas agora vamos torcer para que no Alias Parque o Galo vença o Palmeiras sem precisar da disputa de pênaltis abraço pessoal obrigado por ter batido 100 inscritos estamos em busca agora dos mil fui!